Muito bom dia, Rui Bandeira, como está? Tudo bem? O Rui Bandeira é um dos cantores mais populares da música portuguesa e celebra este ano 20 anos de carreira, não é verdade? Foi ano passado? Exatamente, este ano 21. Este ano, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, serão 21. Mas assinalei os meus 20 anos de canções no dia 16 de março do ano anterior com um espetáculo muito bonito gravado no Casino da Póvoa onde tive os meus músicos que me acompanham já há muitos anos mas tive também alguns músicos convidados, foi um DVD gravado ao vivo que está agora à venda em CD e DVD, é um disco duplo e é um trabalho que me orgulha muito porque eu revisito os grandes êxitos destes 20 anos de canções, tenho a participação também dos meus dois filhos da Bárbara Bandeira e do Tiago Bandeira, que é o meu filho mais velho tive também a participação do meu produtor musical, do Jorge do Carmo que é o meu produtor desde sempre e tive também a participação de um grande amigo, que é o José Malhoa que também cantou uma música comigo. Então foi um espetáculo muito bonito ficou gravado em CD e DVD e estará à venda não só nas plataformas digitais como o Spotify, o Apple Music, todas essas plataformas mas também poderão aqueles que forem assistir ao meu espetáculo neste fim de semana, no Primavera Spring em Tiverton em Tiverton, poderão também adquirir, nós trouxemos algumas unidades e então aqueles que quiserem adquirir lá nos dois espetáculos que irei realizar penso que ainda temos algumas unidades para vender às pessoas Tudo bem. Então Rui, que balanço é que faz destes 21 anos de carreira? Olha, o balanço é um bocadinho mais forte porque quando comecei era bem mais jovem e bem mais magro mas é um balanço muito positivo, faço aquilo que gosto acima de tudo Tenho o privilégio de ter um público fiel pessoas que me seguem há muitos anos um clube de fãs do qual me orgulho muito chama-se Família RB é digamos a minha segunda família que me apoiam em todos os concertos percorrem o país inteiro onde quer que eu esteja em concerto eles estão e depois tenho, de certa forma o público de um modo geral que me tem acarinhado e que me tem deixar de fazer aquilo que eu gosto que é cantar e falar de histórias do dia-a-dia de relações, eu sou um cantor romântico essencialmente apesar de ter músicas para dançar e estou muito feliz com este trajeto aquilo que eu peço às pessoas é se me deram 20 anos que me deem pelo menos mais 20 e com saúde e que possa continuar a fazer aquilo que eu gosto Exatamente. Rui, e veio aos Estados Unidos somente para apresentar este espetáculo do fim de semana de São Valentino? Sim, estou aqui com o meu amigo Joe Sousa do qual já sou amigo há alguns anos tivemos para trabalhar uma primeira vez depois não deu certo não vamos falar disso e o Joe numa época de verão deslocou-se a Portugal para passar as suas férias e quis estar comigo pessoalmente mais a sua família e disse logo, não foi daquela vez mas agora vais então a primeira vez que nós trabalhámos juntos foi nos 40 anos do Spring Primavera uma casa que eu já tinha ouvido falar muito bem mas não tinha tido o privilégio de estar presente nessa noite estiveram vários músicos presentes o Jorge Ferreira vários que de facto já tinham passado pela casa eu fiquei muito sensibilizado pela forma como fui recebido então ficou aqui esta amizade e esta vontade de voltar estive cá a última vez há cerca de dois anos mais ou menos, foi em Abril também na altura pela época do Valentine's Day e pronto, e não vi o ano passado também não posso vir sempre então o Joe foi lá novamente como vai todos os anos mais a sua família passar as suas férias e estar comigo em concerto e de outros colegas do quadro também amigos é Amaro, o Paulo Ribeiro e outros que têm passado por esta casa e ficou logo, não, para o ano és tu pronto, ok se tu dizes, tu é que mandas e pronto, e cá estou eu para estar com este público maravilhoso que tratam-me sempre muito bem a comunidade portuguesa aqui é fantástica é fantástica eu já tive o privilégio de estar aqui não só na casa do meu amigo Joe aqui no Spring Primavera mas já estive com o meu espetáculo com a minha banda nas portas da cidade de Fall River num dia de Portugal aqui há uns 4, 5 anos atrás também foi maravilhoso estive há 2 ou 3 anos também nos IPMAs de facto tem sido nos últimos anos um lugar que eu tenho tido o hábito de estar presente e agradeço agradeço às pessoas como ao Joe que tem acreditado em mim o meu amigo Floriano Cabral também aqui a própria rádio que tem apoiado a minha música e só me deixa feliz e fico orgulhoso por poder vir cá algumas vezes Ótimo Rujá que está a falar no público português qual é a sensação o sentimento de atuar para a comunidade portuguesa? O sentimento é diferente daquilo que nós temos quando estamos em Portugal eu costumo dizer que o imigrante é mais português que o próprio português que vive lá porque sente tudo de uma forma completamente diferente no caso do Joe e nós somos amigos ele vai por exemplo duas vezes por ano a Portugal mas há muitos imigrantes que passam 5, 10, 15, 20 anos que não vão e então eu sinto que em cada espetáculo que faço principalmente nas comunidades portuguesas mesmo dentro das comunidades acaba por ser diferente por exemplo eu faço espetáculos em França e na Suíça porque elas vão várias vezes a Portugal e as passagens são muito mais em conta quanto mais longe é a comunidade onde a comunidade portuguesa vive por causa da Austrália onde eu já fui várias vezes há pessoas que não vão a Portugal há 20, 30 anos porque é uma viagem dura caríssima uma família inteira muito dispendiosa é verdade e então eu noto que quanto mais longe as pessoas da comunidade portuguesa estiverem acabam por ter mais saudade e é essa saudade que eu sinto que em cada espetáculo que faço onde existem portugueses é como se tivesse a salvar um bocadinho do nosso Portugal até eles é verdade é esse o meu sentimento então já respondeu à minha pergunta eu queria saber se a receptividade do público espalhado pelo mundo fora português se era a mesma do público português que está em Portugal é diferente lá está exatamente eu acho que as pessoas têm tanta porque hoje em dia não é só digamos que antigamente era mais a televisão que as pessoas vêem o artista na televisão hoje as pessoas que gostam de mim aqui nos Estados Unidos se eu sair com um álbum com um CD um DVD um single através da internet através das plataformas das redes sociais conseguem saber tudo ao mesmo tempo ao mesmo tempo é verdade já não há aquela espera eu lembro-me das primeiras vezes em que eu saía as pessoas eu tenho o seu álbum mas é de há não sei quantos anos atrás quer dizer hoje em dia as pessoas podem descarregar num aparelho destes tudo aquilo que sai de um artista quer dizer já não estamos tão longe é que vamos estar tão perto e isso acho que a tecnologia vai trazer algo de bom há músicas que eu lancei agora há poucos meses que ainda não estão editadas num álbum físico mas que estão nas plataformas estão no YouTube já podemos ouvi-las já podem ouvi-las aliás eu vou cantá-las agora lá no Spring Primavera na sexta e no sábado o caso de estimação que é uma bachata à moda à moda portuguesa como eu costumo dizer o coração de gelo que tem um bocadinho um bocadinho América do Sul Brasil um bocado daquela vaneira como eles chamam e tem a cupé de quem que é uma outra bachata que eu gosto muito que tem gostado a produzir também com produtores de oi o telefone não devia tocar não há problema com produtores do Brasil e pronto são canções que eu estou a fazer e que gosto imenso e as pessoas podem ter acesso podem ver os videoclipes no YouTube se pesquisarem Rui Bandeira a cupé de quem ou se virem o coração de gelo ou caso de estimação são músicas muito bonitas que eu acho que neste dia dos namorados fazem todo o sentido exatamente oi então o que é que o público português presente no espetáculo deste fim de semana vai poder esperar do Rui da sua atuação é assim quem já me viu já conhece mais ou menos digamos o meu cariz como artista e vamos pensar então no público que ainda não viu que tem curiosidade não viu tem que ir ver exatamente o que é que este público ainda não viu em primeiro lugar eu acho que era importante dizer isto eu peço desculpa porque é um empresário é um empresário que eu não consigo eu já ligo pronto agora não lhe posso até ali porque quando nós saímos de Portugal o roaming é caríssimo então temos que fazer os empresários para ter um bocado de calma digamos que aquilo eu como artista sou uma pessoa que gosto muito de comunicar gosto muito de comunicar com as pessoas gosto que as pessoas intervenham também no espetáculo eu não gosto de ser um artista ou aliás não gosto não sou um artista de cantar e o público estar lá ao fundo ou eu estou a cantar gosta de interagir eu gosto de interagir acho que é importante como eu disse sou um cantor romântico mas sou um cantor que tenho muitas músicas para dançar e gosto de contar histórias histórias onde as pessoas eu tenho uma canção que foi talvez um dos meus maiores ex e chama-se Deus abençoa o nosso amor que há pessoas que já se casaram ao som dessa canção e que dizem essa canção é a história da minha vida nunca deixo de a cantar então quer dizer eu trabalho para que as pessoas digam assim não isto tem tudo a ver comigo não é só uma boa melodia mas é uma boa história e então tento viajar um bocadinho num espetáculo de uma hora quando nós estamos com banda conseguimos fazer um espetáculo maior mas quando estamos sozinhos é buscar aquelas canções que eu acho que marcaram e que as pessoas que vão ver vão lembra-me desta lembra-me daquela eu acho que isso é que é importante exatamente Rui e então no espetáculo deste fim de semana vai apresentar alguns dos seus temas do disco Sonhar Contigo? Sim, claro que sim o Sonhar Contigo o Sonho de Estar Contigo é o álbum anterior a este DVD que é um álbum muito bonito que tem canções muito bonitas e é lógico que o Sonho de Estar Contigo é uma das canções que fazem obrigatoriamente parte do meu repertório que eu tenho sempre que cantar Exatamente e eu peguei então no tema deste seu disco Sonho de Estar Contigo eu queria saber que mensagem é que tentou passar para o seu público com este tema o Sonho de Estar Contigo é uma música eu baseio-me um bocadinho naquilo que estava a fazer na América Latina nós vivemos um pouco de influências de senhoridades Exatamente e essa canção já tem cerca de dois anos dois, três anos e de facto eu queria ir buscar algo que se estivesse a fazer num momento e que puxasse um bocadinho para o meu género musicado eu tenho uma característica em todo o meu trabalho sejam baladas ou sejam músicas mais rápidas eu tenho os instrumentos de sopro os metais que é algo que me acompanham já há muitos anos e as pessoas quando ouvem a minha música a sonoridade tem muito a ver com os sopros com o trompete com o trombone gosto muito da coisa de ter intervenção nas canções e de facto lá está é uma música que fala de amor aliás é dos videoclipes que eu tenho que já me acusaram que é dos videoclipes mais bolinha vermelha gosto de dizer porque arranjámos um casal de atores onde ele se esticou um bocadinho mexia-lhe nas pernas mexia-lhe quase no peito quer dizer eu estou a dizer isso é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho complicado estar-se pronto a mostrar isto em vídeo mas foi uma canção que resultou muito bem e a história é uma história de amor essencialmente é uma história de amor sim e o Rui é uma pessoa sonhadora já dizia ao poeta que o sonho comanda a vida é verdade o sonho comanda a vida é lógico que eu continuo a sonhar e há e há coisas que eu ainda não fiz que eu gostava de fazer e estou cá para trabalhar acima de tudo eu amo de paixão a minha profissão e enquanto houver pessoas que gostem de me ouvir cantar continua eu irei continuar com certeza muito bem Rui e para o nosso público que não sabe Rui é pai de uma linda menina que está agora a emergir agora no mundo da música a Bárbara certo a Bárbara que é detentora de uma voz extraordinária parabéns muito obrigado na parte que me toca a missão me toca a 50% a 50% é da mãe é da mãe exatamente e já que falamos de sonhos já sonhou com a possibilidade de um dia ir atuar com a Bárbara já me disse que atuou exatamente mas fazer uma carreira ao lado da Bárbara eu acho que neste momento criar um disco com a Bárbara já pensou nisso é assim a Bárbara tem 18 anos nós a Bárbara começou muito jovem com 9 anos quando participou em alguns programas de televisão uma canção para ti da TVI depois mais tarde foi o The Voice Kids e nessa altura eu como pai achei que o melhor prémio que eu poderia dar à minha filha era gravar um duete com ela para que ela também sentisse um bocado a responsabilidade e de facto fiz uma canção que se chama Tu és Parte de Mim uma canção muito bonita que fala sobre o relacionamento que nós temos pelo amor que o pai tem por uma filha e que a filha tem por um pai e é uma canção que também está neste DVD ao vivo no Casino da Povo também temos um videoclipe também se procurarem no YouTube e agora ela vai fazer em maio no dia 23 de maio o Coliseu de Lisboa e convidou-me a mim para também cantar essa canção com ela então quer dizer temos essa canção que nos liga agora em termos de carreira achamos que cada um faz a sua música e é muito bom ela neste momento está muito bem lançada está com muitos espetáculos há dois anos foi artista revelação ganhou um globo de ouro em Portugal então estamos felizes pelo trajeto dela também em breve irá sair o novo trabalho dela pela Warner Music e pronto ela está a fazer o trajeto dela o pai também e agora também o irmão o Tiago muito em breve vai sair com novidades temos então aqui uma família de um pai babado muito muito de facto muito por saber que os meus filhos beberam a essência que eu lhes transmiti porque eu também fui beber a minha essência ao meu avô ao meu avô materno e saber que eles sendo autodidatas são pessoas muito talentosas tanto a Bárbara como o Tiago escrevem as suas próprias canções tanto as letras como a música e isso deixa-me muito feliz claro que isto está na genética está no genes mas ouvir as coisas que a Bárbara já fez e que vai fazer e mesmo o Tiago que está a começar agora também uma carreira e musicalmente eu ouvir as músicas dos meus filhos e emocionar-me e ficar com o pé de galinha é para mim um motivo de grande orgulho estou muito feliz por eles e tenho a certeza que o mundo não acaba aqui e eles vão ter um chão de estrelas para conseguir brilhar então muitos parabéns à família Bandeira muito obrigado queria saber então como é que está a sua agenda profissional por hoje graças a Deus muita gente eu sei que estamos a ser vistos em direto no Facebook em vários países não só aqui nos Estados Unidos já vi que uma senhora a Sónia Vasco que é uma grande fã que está na Alemanha um beijinho para a Sónia beijinhos de Paris também muito obrigado muito obrigado para essas pessoas que fazem parte de uma clube de fãs oficial e que há bocadinho quando eu pus a publicação começaram a perguntar onde é que vai dar então já estão ouvidos já deixaram a mensagem e digamos que os concertos muita gente me pergunta para eu já dar a minha lista de concertos eu posso dizer que já há quase 20 concertos marcados mas eu não os posso divulgar já para já porque as próprias comissões de festas e os agentes que me contratam me pedem para o Rui aguenta mais um bocadinho porque às vezes há festas que não gostam e as próprias festas ainda não colocaram os cartazes nas suas aldeias nas suas vilas e se eu vou dizer depois ah eu vi no site do artista então eu tenho que gerir isto um bocado com pinças há que criar suspense é penso que no próximo mês já vou começar a abrir o livro então as fãs do Rui Bandeira estejam atentas essencialmente o que posso dizer é que na grande maioria mas já não é de agora já há alguns anos esta parte a maioria dos meus concertos são feitos a norte a norte de Portugal é claro alguns no centro vamos ter alguns ali um ou outro ali na região de Lisboa mas é quase tudo Porto, Minho Trazes, Montes é muito para aí muito para aí e a Europa Estados Unidos Estados Unidos por incrível que pareça estou a abrir o ano aqui e vou fechar o ano também nos Estados Unidos vou estar já fui contratado para fazer a passagem de ano na Flórida na Flórida em Santa como é que se chama? San Petersburg ok na associação portuguesa de San Coast não é? vou lá fazer a passagem de ano e pronto como em Portugal nessa altura está muito frio nós vamos até ao calor até ao calor da Flórida pelo menos pelo menos para já é o que eu tenho aqui para os Estados Unidos Rui queria lhe pedir por favor para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes não só aos ouvintes do WGFD mas aos portugueses espalhados pelo mundo olha aos portugueses espalhados pelo mundo um abraço também do mundo e do sol e de tudo e da constelação de estrelas obrigado por continuarem a gostar daquilo que faço porque com tanta oferta que há hoje com tanta gente a cantar com tanto artista poder cá estar 20 anos para mim já é uma grande vitória e é um motivo de grande orgulho quero desejar aquilo que se calhar possam dizer que é clichê mas que é importante que é saúde para todos sem saúde não conseguimos trabalhar não conseguimos fazer a nossa vida e que possam continuar a gostar da música que eu faço porque eu faço música para mim mas essencialmente para as pessoas e basta haver uma pessoa que diga assim eu gosto da tua música para mim já é já é gratificante e já vale a pena cantar para os nossos imigrantes sem dúvida Oi, é meu nome e em nome da WGFT obrigado um ano e anos de sucesso obrigado por me receberem aqui tão bem porque é um profissional talentoso muito obrigado um beijo enorme para todos e só para finalizar dizer que ainda temos alguns bilhetes no Primavera Spring para amanhã sexta-feira sábado está full está esgotado full concert pronto no sábado já não há mais lugares por isso não vale a pena tentarem ligar liguem-se para amanhã amanhã de facto é que é o dia dos namorados sexta-feira ainda há algumas mesas não há muitas mas há algumas aprecem-se a ligar não sei se queres dizer o Joe dizer o número de telefone das reservas vou pedir então então espera queres vir aqui dizer pode botar para o microfone do Rui 4-0-1 6-2-4 6-2-4 2-6-2-1 2-6-2-1 outra vez porque as pessoas ainda foram buscar a caneta exatamente e o papel para levar a vontade 6-2-4 6-2-4 2-6-2-1 2-6-2-1 então mas faltam outros números é um indicativo é um indicativo então 4-0-1 6-2-4 2-6-2-1 2-6-2-1 ok ligue já porque se ligar já vai ficar a lutar de ganhar um automóvel um automóvel ok não se esqueça então tivemos aqui o fabuloso cantor Rui Bandeira connosco na WGFD e a música continua agora com Paulo de Carvalho Olá então como vais um dueto com Tó Zé Brito